Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Começando mais um vídeo no canal, eu estou aqui com a Mamis. Oi, lindas! Hoje eu trouxe ela aqui no canal pra responder algumas perguntinhas de vocês. Vai devagar, né, gente? Bem devagar. A gente nunca grava juntas, né, mãe, um vídeo assim? Não, primeira vez. Eu vou e você e a Paula uma vez. É verdade. Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. E bora pedir as perguntinhas lá no meu Instagram, minha mãe que vai responder. E vamos lá. A Manuela perguntou com quantos anos você me teve? Quantos anos você tinha quando ficou grávida? Eu tinha... 30 anos quando eu tive a Maria. 30 anos? 30 anos. Não era mais nova, não? Tem 20, né? 30 anos quando eu tive a Maria. 30 aninhos. Já era bem... E eu fui planejada ou vim de surpresa? Foi planejada, foi muito bem planejada. A Paula que foi de surpresa, né? A Paula que foi... Surpresa. Vamos lá. Conversa sobre sexo com as suas filhas ou só com a Mari, já que ela é casada? Não, o caso do... A nossa companhia conversa bastante com a Paula com ele. A gente sempre foi muito liberal, acontece, né? Nunca tive vergonha de falar pra minha mãe, tipo, sempre falei tudo pra ela. Da minha primeira vez com o Victor, tipo, sempre contei tudo pra ela. Nunca tive essa coisa de, a gente tem vergonha de falar pra minha mãe, né mãe? A gente sempre teve uma relação... A gente sempre foi muito amigas, né? A gente sempre conversou, sempre foi muito legal. Legal, legal. Como foi o vir da Mari que queria casar e ter a sua casa? Ah, eu nem te conto, né? Que foi eu que falei pra ela. Ah, casa logo, menina. Casa logo. Foi a minha mãe que falou, gente. Ela tava namorando, tava muito empolgada, muito apaixonada. Não conseguia ficar longe do Victor. E foi aquela amelhação, falou assim, meu, casa logo. Casa logo, o que é melhor pra você, antes que pegue fogo na caixa d'água. Antes que pegue fogo. E o que você achou de eu ter casado tão cedo, se você se arrepende de ter deixado? Claro que não. De jeito nenhum. Me arrependo de não ter casado ela mais cedo ainda. Nossa, linda. Vamos com calma, né? Já casei com 17 anos. Na cadeirinha. Não, eu não me arrependi não. Acho que ela casou na idade certa, na fase certa. Tudo no tempo certo. Acho que não tem que ser de mais de idade, tem que ser mais de fase. Eu casei acho que numa fase perfeita, assim, pra mim. Eu também acho. Foi perfeitíssima. O que você achou da gravidez da Mari? Você odiou essa ideia? Você rejeitou? Nossa, eu não vi a hora. Eu falava que não, né? Falava assim, ah, espera mais um pouquinho. Curte mais. Mais por dentro. Ai, que vem logo, vem logo esse bebê. Vem logo esse bebê. E agora ela já quer outro, gente. Ai, não vejo a hora. Essa bicha aqui, toda hora fica falando, quando vai ter outro bebê? Por mim, já engatava logo o outro aí. Já criava tudo de uma vez, que nem eu fiz com as duas. Assim, tem duas coisas ali. Eu sou do tipo de pessoa que, tipo, se é pra ter, tem logo pra crescer tudo junto. Pra criar junto. Porque já pensou, eu ter um filho mais ou menos daqui uns seis anos, ali você já vai ter mais crescidinha. Aí vai ter que passar tudo, que ela faz tudo de novo. Então assim, eu realmente, eu também, por mim, eu teria mais um bebê agora. Mas acho que ainda não é o momento certo. Mas assim, eu queria. É uma vontade que... Tem todo o meu apoio. Ai, gente, minha mãe é a louca dos netos. A bichinha tem tanto neto que é mais. Quem era mais bagunceiro? A Paula ou a Maria? Esse eu quero saber. As duas. As duas sempre bagunçaram igual. A Maria era mais tímida. A Paula era mais avançada. A Paula não tinha medo de nada. A Maria era mais medrosa. Mas elas sempre foram bagunceiras. Sempre fizeram arte juntas. Juntas, né? Por exemplo, a gente se bagunçava mais que não tava eu e ela junta. É, as duas juntas pegavam fogo, gente. Eu lembro... Quando juntava mais um de fora, misericórdia. Aí o circo pegava fogo. Eu lembro quando a gente ia pra praia, eu nunca ia pro fundo do mar, porque eu tinha medo. E a Paula já ia lá, pulava no mar, não sei o que. E eu, tipo, ficava... A Maria não saia do meu pé. Agora a Paula já se deixasse ali, ia embora. É. Tinha que tomar cuidado com a Paula, viu? O que você acha que mudou na Mari de antes e na Mari de hoje? Essa eu também quero saber. Mãe, pra mim não mudou nada. Nossa, mãe, não mudou nada. Eu? Não, pra mim, assim... Não, não acho que mudou nada. Nossa, eu acho que mudou. Eu acho que antes eu era mais imatura. Hoje eu sou uma pessoa mais responsável. Você não acha, não? É, nessa parte ela é mais responsável. Mais pão dura, mais mão de vaca. Quando era o meu dinheiro, ela adorava gastar. Nossa, agora ela tá mais responsável. Então, tá... Não, nessa... Assim, você perguntou como que mudou. Como filha, você continua a mesma. Do mesmo jeito. Você mudou como pessoa, assim. Mudou bastante, é claro. Tá mais responsável. A mãe, agora a dona de casa, né? Tem que mudar, né? Senão... Chegou a estrada. O que você acha do marido da Mari? Você gosta dele, do vídeo? Adoro ele, adoro. Ele é meu chuchuzinho. Pra falar a verdade, no comecinho, quando eles começaram a namorar, eu não gostava muito dele, não, viu? Eu falava assim, ai, Mari, esse menino, não sei o que, esse menino feio. Mas agora... Meu mãe chamava ele de feio. Eu falava que ele era feio. O que você viu nesse menino? Menino feio, viu? Essa menina é tão bonita. Mas agora eu sou apaixonada por ele. Eu amo ele demais. É um filho. Gente, parece mãe e filho, porque esses dois quando começam a brigar um com o outro, misericórdia, parece duas crianças, Vitor e minha mãe. Eu adoro, ele tem paixão por ele agora. Agora ele é meu cheiroso. Você tem um bom convívio com ambos os filhos, todos os filhos? Sim, tenho um bom convívio com todos eles. São tudo meus filhos do core, coração. Mas com as meninas, né? A gente é mais apegada. Por quê? Porque elas se criaram mais juntas, estavam mais junto de mim. Eu não precisei trabalhar. Eu cuidei das duas em casa, não precisava sair pra trabalhar. Eles não, foi diferente. O McCoy foi mais solteira, tive que trabalhar e cuidar dele. Tive que ralar, ralava pra caramba pra cuidar dele. Os outros ficavam com os outros. O Gabriel também foi pra creche logo cedo. Ficou mais sozinho. E com elas não, com elas eu não precisei trabalhar. Então a gente tá junto desde sempre. Sim, pra quem não sabe, eu tenho mais dois irmãos também. Que é o McCoy de 20 e poucos anos e o Gabriel... O McCoy já tem 30, né? McCoy de 30 e o 20 e poucos anos. E o Gabriel de 25. 25, é. Porque eles não pareciam aqui. Maisa, você dá pitaco na criação da Alice? O posto amor, hein? Não, de jeito nenhum. Minha mãe é super de boa, gente. Não, eu, do jeito que ela queria, eu acho que ela tá querendo muito bem. Nunca dei palpite porque eu acho isso horrível. Detesto. Isso, nunca gostei que desse palpite nelas. E eu não dou. Eu não dou, mesmo que eu veja que ele não tá, não é do jeito que eu gosto. Mas eu deixo ela criar, fazer a criação do jeito que ela achar melhor. Mas depois eu falo assim, ai, culpa da minha mãe. Minha mãe que fez isso. Então, nunca vou isso. Mas assim, minha mãe realmente é super compreensiva. Assim, ela me dá dicas, claro. Tipo, ai, estou fazendo algo certo e errado. Mas ela, eu tô fazendo ali do meu jeitinho. Ela entende. Por exemplo, eu sei que tem gente que gosta de dar coisinha pra bebê assim. Eu não dou, eu não gosto de dar. Eu também apoio. Ela também acha que não deve dar ainda. Tá muito cedo. Tipo, da Nona, essas coisas que não fazem muito bem. Não, não, de jeito nenhum. E aí, é isso. O que você acha da Mari mãe? Você acha que ela é uma boa mãe? Eu acho. Uma excelente mãe. Cuida muito bem. É uma excelente mãe. Isso eu não tenho que reclamar dela. Nem nada, aliás. Não tenho que reclamar. Ela é uma excelente dona de casa. Que olha, eu fiquei, me admirei. Fiquei muito admirada mesmo. Às vezes eu converso com meu marido de noite, né. A gente conversa sobre ela. A gente fala assim, nossa, nossa menina se tornou uma grande mulher. Graças a Deus. Ai, que fofa. Sempre foram ótimas filhas. E tá sendo ótima mãe e ótima esposa. O mico que a Mari fez você passar quando ela era pequena. Nossa, mico. Sempre tem dessas que as crianças fazem a mãe pagar mico. Ah, uma vez eu fiquei muito sem graça. Que eu tinha mudado lá há pouco tempo. Uma cidade pequena no interior. Lá em Jorupema. E a gente foi visitar uma vizinha, né. Uma senhora que morava em frente a gente. E as duas fizeram pagar mico, né. Eu lá conversando com a mulher lá de boa. De repente, a Paula... Não, a... O que que eu joguei? Eu, acho que eu que joguei. A Maria vai e me joga a Paula dentro da piscina. Gente, tava um frio. Eu não sabia se eu olhava pra mulher, se eu pedia desculpa pra mulher. Se eu corria, se eu corria a ela. Se eu puxava. Eu não sabia. Eu fiquei perdida sem saber o que fazer. E foi, eu acho que foi a única coisa. Elas nunca me fizeram passar vergonha. Elas sempre foram muito educadas. Sempre me escutaram. Nunca tive... Eu lembro de criança que elas faziam, né. Sei lá, acho que não era nem pagar mico. Riscar parede. Rasgar sofá. Riscar sofá. Esse tipo de coisa. Mas esse negócio do que eu joguei a Paula na piscina. Não é porque, tipo, eu joguei. A gente tinha combinado. Eu combinei com a Paula. Tipo, gente, crianças doidas, né. Tipo, a gente se afoga. É, ó perigo. E a mulher ficou desesperada, né. E eu não sabia se eu socorria a mulher. Se eu pedia desculpa pra mulher. Se eu socorria a ela. Foi o negócio... Meu Deus. Como vai ter uma filha youtuber? Já passou por alguma situação engraçada? Muitas. Já passei muito, 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 muito. No mercado. Tô, assim, no mercado tranquilamente. De repente, chegou duas, três, assim, em cima de mim. Oi, essa é a mãe da Mala. Não sei o que. Outro dia eu fui na inauguração do mercado. Encontrei três lá. Eu tomei um susto. Eu tava, assim, com o carrinho lá, tranquilamente, sozinha, né. Que eu tava sozinha nesse dia. De repente, chegou uma seguidora da Maria. E me abraçou, me beijou. E veio a mãe dela. Veio o irmão dela. E ela tomou uma cambada, ó. Beijo pra vocês, menina do açaí. Linda. E sempre acontece, né, mãe? E sempre acontece. Outro dia eu tava no posto de gasolina. Uma menina parou com o carro do lado. Oi, essa é a mãe da Mala. Não sei o que. Vira e mexe. Acontece muito de eu estar por aí. O pessoal me... Essa semana uma menina foi lá na loja também. Lá no Edo Chaves. Acontece sempre. Eu sou sempre... Tem sempre umas lindinhas aí. E a gente tem também um fã clube, né? Das Amorinha. Um WhatsApp lá que as meninas a gente conversa bastante. É muito legal. Eu gosto muito disso. Quando vocês me verem na rua, não precisa ficar com vergonha não. Não vem que eu... Ela adora. Ela adora tirar foto, gravar vídeo. Não é, mãe? Ela adora. Você já proibiu a Mari de namorar alguém? Não, porque... Nunca foi preciso, né? Nunca foi preciso. Nunca foi preciso. Ela nunca foi de ficar namorando, de ter fome, não. O Vitor foi o primeiro namorado dela. Tinha, assim, uns coisas... Deve ter umas coisinhas na escola, assim, de molecagem, de criança. De beijinho. É, mas o Vitor foi o primeiro namorado dela. Eu tentei proibir, mas não deu certo. Não, ele tá aí até hoje. Não, você não tentou proibir, né? Nunca tentei. A gente tava na igreja, ele era um menino bom, um menino legal. E eu nunca proibi, não. Sempre dei força pra ela. Só que teve a idade certa, né? A gente sempre conversou com ela quando elas eram meninas. Porque a gente morava no interior. Era muito comum as meninas de 12, 13 anos namorar, né? Era comum isso lá, que é até hoje. Mas eu sempre conversei com elas. Vocês vão namorar quando vocês estiverem com 16 anos. A partir dos 16 anos. E foi... A gente sempre foi bem sepregada. Foi da mesma maneira. Foi do jeito que aconteceu. Só depois dos 16 que ela já... Que ela arrumou alguém. A Mari demorou pra nascer? Foi normal ou cesárea? Foi cesárea. Foi marcado, né? A gente marcou direitinho. Só que ela acabou nascendo antes. Porque ela... Ela nasceu no dia... 6. No dia 6. De abril. Ela tava marcada, acho que pro dia... Dia 20 de abril, parto dela. Assim antes. Mas aí eu tive uma febre, tava resfriada e fui pro médico e chamei o meu médico, né? O meu médico que eu tinha. Aí como ele já tava lá e tava perto do dia, ele falou assim, ah, vamos fazer cesárea? Eu falei assim, ah, vamos, né? Já tá todo mundo aqui e nós fizemos cesárea. Mas foi tudo programadinho, tudo certinho. E eu nasci gorda, eu nasci com quase 6 quilos. Nossa, ela era assim... Um berçário só da lela. Um berçário pro baixo amigo tinha uns 4 meses. É, nossa, recém-nascida essa menina já fazia sucesso já. Como está o coração de mãe vendo os filhos tudo indo embora assim nas suas vidas? Ah, tô feliz, né? Vou ficar sozinha. Brincadeira. Então, quando a Maria casou, eu não me importei muito, né? Porque eu tinha a Paula ainda, né? Então, não ia ficar sozinha. Mas agora que a Paula vai casar e eu vou ficar sozinha, tô meia com medo. Tô meia com medinho de ficar sozinha. Mas, sei lá. Deus sabe de todas as coisas, né? Isso que eu fico pensando. Se eu tivesse só a Alice, um dia ela vai casar. E tipo, a gente vai sentir falta, né, mano? Eu não quero que ela casse, eu quero que ela fique pra você. Porque no começo, quando a Maria casou, eu e a Paula às vezes sentávamos lá na sala e ficávamos conversando, né? Ai, que saudade, né? Que saudade. Porque a Maria não tá mais aqui. Mas ela veio pra cá, né? E ela ficou, assim... Sei lá, era estranho. Ela tava aqui, mas a gente sabia que a qualquer hora ela ia embora de novo, né? Mas, ainda bem que foi bem devagar. Foi bem devagar. Eu achei legal isso, porque a Paula foi se acostumando. Porque eu fiquei com medo da Paula, né? A Paula fica doente. Porque elas eram muito juntas pra tudo. Tudo elas faziam juntas, né? Mas, graças a Deus, ela veio morar aqui. Ficou um tempo aqui. Foi indo devagarzinho. Ela foi indo embora, depois voltou de novo. A gente também tava sempre e todo mundo junto, né? E pra quem não sabe, quando eu casei, eu vi que a gente ainda não tinha nada. Então, eu casei e vim morar na casa dos meus pais. Eu morava um dia a sala. Então, meus pais moravam, a gente morava toda a mesma casa. A gente tinha um quartinho lá embaixo. E depois que a gente foi conquistando nossas coisas, enfim. Eu queria que sua mãe me falasse o momento mais difícil das suas vidas. Uma fase difícil que a gente passou na nossa vida. Ah, eu acho que as nossas vidas, assim... Foi quando ela nasceu mesmo, né? Que ela teve um problema. E a gente sofreu muito. Ela internada no hospital. Sei lá, foi um momento muito difícil da minha vida. Da minha vida e do pai dela. A gente sofreu muito, porque ela precisava fazer uma transfusão. E depois aconteceu que Deus, graças a Deus, colocou a mão. Não precisou fazer nada disso, né? Mas foi uma fase... E foi ser a única que a gente passou. Eu acho que de lá pra cá, a gente nunca teve. A gente sempre foi uma família muito tranquila. Foi tudo certinho, graças a Deus. Nunca tivemos nem com a minha irmã. Quando eu nasci, eu tinha, tipo, um problema. Que os médicos falaram que só tinham cura nos Estados Unidos, na época, né? E naquela época, o meu pai era caminhoneiro. E, tipo, as condições não eram tão legais. É, a gente amou esse caminhar. Colocamos os dois caminhos pra vender. Tinha carro, colocamos a placa de venda. Ia vender tudo. A gente tava disposto a vender tudo e começar do zero. Pra salvar ela, né? Mas, graças a Deus, depois deu... Deus curou. Depois a mão e deu tudo certo. E, pra finalizar, a última pergunta. O que você achou da minha evolução? Quando eu casei ali, que eu não tinha nada. E hoje, as coisas que eu conquistei. Casa, carro. Se você esperava isso, como que foi? Não. Então, quando ela casou, ela falava assim que ela queria... Eu não quero pagar aluguel. Eu não quero pagar aluguel. Eu quero ter minha casa. Nada contra aluguel, tá, gente? Não, não. Mas é uma questão... Aí, eu falava assim... Falei assim, não, filha, você vai conseguir, né? Trabalha, a gente vai conseguir e tal. Até que se ela fosse alugar uma casa, o pai dela por que ia ajudar ela. Porque a gente não... A gente sabe que quem casa quer casa, né? A gente queria ajudar ela pra alugar uma casa. Logo que ela saiu daqui. Mas você me falou, não, mãe. Eu não quero pagar aluguel. Eu quero ir pra minha casa. E Deus abençoou, viu? Deus abençoou, pois, as mãos que essa menina, graças a Deus, ela perseverou. Ela olha ali, fazendo os vídeos dela, divulgando e fazendo isso e aquilo. E guardando dinheiro. E guardando dinheiro. E deixando de sair, de se divertir, de comprar as coisas pra ela. Porque eu acho que desde que ela... Quando ela era criança. Não, assim, desde que ela começou, que ela foi fazer a vida dela com o Victor, eu nunca... Ela adorava, adorava sair pra comprar roupa. A gente, todo final de ano, a gente fazia isso. É verdade. Ela parou de fazer isso. Ela não fez mais isso. Ela ficou guardando, guardando. O Victor também, que ele já... Ele tava acostumado com isso, né? De comprar as coisas dele, de ter as coisas dele. Aí ele foi parando de fazer isso. Também guardaram e juntaram. E graças a Deus. Como estamos juntos. Eu tô muito orgulhosa. Eu tenho orgulho danado dessa minha filha. Hum, que linda. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha filha, graças a Deus. E também tinha gente que falava, né? Tinha gente que falava assim pra mim. É, você tá criando muito mal as suas filhas. Suas filhas vão te dar trabalho. Porque às vezes tinha gente que chegava em casa. Era duas, três horas, quatro horas da tarde. Elas estavam dormindo, né? Chegava da escola. Almoçava e dormia. Eu falava assim, mas elas estavam estudando. Deixa elas dormir. Ai, mas elas precisam te ajudar. Essas meninas vão te dar trabalho. Você não vai enganar. Vão ser tudo folgada, vagabunda. É, vão ser tudo vagabunda. Vão ficar tudo encostada, não sei o que. Essas meninas, não sei o que. E aí, ó. Ó, pra quem falou, tá vendo? Pagou a língua. Pagou a língua. Aí pra vocês que falaram das minhas filhas, ó. Orgulho, ó. Amores da minha vida. As duas, viu? É. E a Paula tá construindo a vida dela agora. Eu tenho certeza que ela vai prosperar muito também. A Paula também. A Paula, ela tá perseverando e ela vai vencer. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Pra quem não sabe, quando assim, quando a gente... Eu e o Vitor em casa, a gente não tínhamos absolutamente nada. E foi realmente nesses times que a gente morou aqui na casa da minha mãe, também a gente morou na casa da nossa sogra, que a gente tava só guardando dinheiro, só guardando dinheiro pra eu conseguir dar entrada no AP, que é o AP que a gente mora hoje. E é isso, gente. A gente batalhou bastante, viu? E foi isso, mãe. Você gostou de responder as perguntas? Adorei, adorei vocês. Quando eu precisar, quiser, me chama, tá? Que eu venho falar com vocês. E sim, gente. Se vocês quiserem parte 2, pode comentar aqui se vocês querem que eu grave outro vídeo com a minha mãe, com o meu pai também. É, venho com o papai também, ó. Sim, vai ser legal. Só com o papito. Só comenta aqui embaixo que eu travo pra vocês. É um pouquinho difícil, porque esse povo só trabalha, né? Misericórdia. Se eu só vivo trabalhando. Mas eu consigo trazer eles aqui pra vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal. Um big beijo. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!